Essa outra galáxia que está aqui presente conosco, e aí então nós vamos, dessas bolsas que estão participando dessa nossa promoção, escolher uma que será entrevistada numa outra oportunidade pelo TV Concurso, e ela será uma espécie de musa, uma representante das concurseiras. Os cursos que, gentilmente, estão doando bolsas de estudos integrais para esses cursos, que vão desde 50% até bolsas de estudos 100% integrais, foram cinco cursos. A Academia do Concurso Público, o curso Ênfase, o curso Plá, o curso Max e o curso Múltiplo. Eu vou convidar cada uma delas que venha até aqui, eu vou fazer uma breve entrevista e cada uma delas vai lançar um determinado tema. Qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Naíla. É Naíla de quê? Naíla Pedrada Corrêa da Silva. Certo, Naíla. Você entende que nós aqui queremos tentar identificar quem são essas responsáveis por 70% das pessoas que fazem concursos públicos no Brasil. Segundo o presidente Dampak, há oito anos de 6 milhões de pessoas hoje que estão se inscrevendo em concursos públicos. Você poderia falar alguma coisa sobre você? Quantos anos você tem? Se você é mãe, se você é casada, alguma coisa que pareça? Bom, eu tenho 27 anos, sou solteira, não tenho filha e eu estou nessa de concurso público. Por quê? Porque eu comecei, eu até hoje não tenho experiência comprovada em carteira. E isso me fez muita falta para eu conseguir um primeiro emprego, não tem ninguém lá. Mas você está estudando? Está se preparando? Eu estou estudando. Por conta própria ou é o bom? Meu nome é Carolina Siqueira, sou terminola em controle ambiental, estou graduando do direito. Estou fazendo concurso porque busca estabilidade, pois ingresso no mercado de trabalho e conta-se cada vez mais. Se tivesse poder, você incluiria que direito do candidato nas entidades de concursos públicos? Em relação a uma taxa de inscrição, que eu acho que muitas vezes, assim, ela pode entrar na área. Você está estudando para isso futuramente? Na sua área? Na minha área, com certeza. E eu acredito que, assim, como a taxa de inscrição, também os recursos deveriam ter um limite de... Boa noite, meu nome é Thaís Sampaio, venho de 27 anos. Desculpa até aquela fofação, de repente, de querer falar rápido, porque eu tenho algumas dificuldades. Você acaba ficando um pouco gaga na hora de falar. Eu estou acostumada com um pouco de olho. Boa noite, meu nome é Mônica de Tauce Seabra. Amanda. Você gosta? Bom, assim, a gente passa a administração. Hoje, eu comecei agora, há pouco tempo, esse ano, a estudar para um concurso público. Já trabalhei com comércio durante um ano e meio, hoje em dia trabalha com eventos. Podem virar para o público, para a plateia e para a câmera. Que dá um sorriso para a câmera, inclusive, e todas. Muito bem. Cada uma delas com uma determinada visão. E a pergunta foi a mesma e contamos que as respostas foram diferentes. Eu gostaria, então, que vocês comentassem, fizessem algum comentário. É claro, para aqueles que quiserem comentar, por favor, um momento é esse. Porque, afinal de contas, cada uma deu uma resposta. E vale a pena lembrar que a resultante dessas propostas que estão sendo lançadas aqui hoje, tudo está sendo gravado, vai ser feito, elaborado um estudo. Esse estudo vai ser formulado, um estudo de projeto de lei, que vai ser proposto, encaminhado ao Congresso Nacional. E nós vamos lutar pela criação da lei dos concursos públicos em nível federal. O professor Marco Aurélio é diretor de concursos públicos, representando aqui, então, a ONCE. Mas, aqui, o professor já precisou ir embora, conforme ele anunciou no início desse debate. E, então, ficou representando todas as bancas organizadoras aqui nesse momento. Uma coisa que eu notei é que, vamos dizer, o que elas colocaram é o que elas gostariam de ser colocada no direito do candidato. Eu acho que elas colocaram a opinião dela, mas eu acho que é tudo por falta de conhecimento. Eu não estou aqui para defender, eu posso até defender, estar aqui para defender, resolver tiraduras que eu considero sérias. Inclusive, meu colega aqui não está aqui, que eu acho que eu posso até falar em nome dele. Alguém, aí, por isso, talvez eu me estenda, porque cada um falou em um ponto de direito do candidato e eu acho isso importante. Entendeu? Uma falou em, quem falou em percentual da taxa de inscrição? Você. Bem, a taxa de inscrição, ela é definida, tá? Pelo menos nós definimos assim o cliente e orientamos o cliente em função do salário. Em função do salário que alguma falou em. Eu vou achar muito caro, eu acho que vai achar para técnico, tá? Mas a gente sugere que seja um valor referente ao salário. É claro que quem falou em defensoria aí, hein? Defensoria. Uma taxa. Você acha que é caro? É caro. Mas é uma prova que a característica do concurso exige recurso humano para corrigir. A característica do concurso é defensoria. Tem que fazer uma prova, um baita provão, escrito, não uma prova de última escolha, a primeira fase. Quem vai corrigir aquilo? Não é o computador. O computador não sabe ver o que é que o candidato escreveu escrito. Então, tem que se pagar pessoas. Essas pessoas, um concurso desse, tá? São o quê? Juízes, desembargadores, procuradores, promotores. Uma pessoa dessa não ganha 10 real para fazer uma hora de posição de prova. Então, a taxa de inscrição, ela é feita, e nesse caso nós sugerimos, em função para cobrir os custos do concurso, pagar as pessoas envolvidas nos pés em diversas etapas, tá? E um valor que seja alguma coisa menor. É claro que uma pessoa que vai ganhar 500 reais de salário mínimo, alguma coisa assim, nós costumamos aplicar uma taxa que seja no máximo de 30 reais. Não tem sentido aplicar uma taxa de 70 reais, tá? Mas também, se o cliente pedir um concurso, vou dar um exemplo aqui, para a motorista que eu tenha que fazer uma prova prática, tem todo o envolvimento, o custo adicional. Enquanto que se eu tiver só uma prova objetiva, o custo é bem mais baixo. Então, a taxa depende do teu ponto, da tua característica do concurso, do concurso, do escopo, tá? O TSE só teve prova objetiva, então teve uma faixa para nível médio e nível superior, tá? Nesse caso, defessoria não. Defessoria tem prova, prova escrita. Mas houve um aumento, porque também a expectativa de aumentar candidato e a relação taxa-custo por candidato não é a mesma. Às vezes, a taxa não cobre de um candidato. O que é que faz com a taxa é zero, mas gera expectativa. Aí tem o direito, aí eu não sou advogado, não tá dando, né? Porque todos os editais colocam que não gera expectativa de contratação, mas sim não tem obrigação da administração. A gente coloca a nossa edital, né? O que depende também da administração, que o dinheiro orçamentário do ano seguinte para poder contratar os funcionários, tem isso tudo, tá? Eu estou falando aqui de instituição, instituição seria, óbvio que o governo federal está bom, o municipal sério, tá? Que faz um cadastro de reserva com seriedade. Não aqueles para arrecadar. Entendeu? Vendo o concurso, eu sei exatamente o que que é. Eu vou dar um exemplo agora do meu cliente, Xereta Obrat. Ela fez um cadastro de reserva enorme, conseguindo facilidade de estupro desse candidato. Muito além do que a gente esperava. Mas a empresa tem uma perspectiva, dentro do prazo de validade do concurso, de que as vagas sujam. Então, o que ela acaba fazendo? Cadastro de reserva, simplesmente... É claro que o conceito de cadastro de reserva é o seguinte. Entra no cadastro todos os aprovados. Se tem vaga, contrata-se a disponibilidade de validade. Não tem vaga, é cadastro de reserva puro. Pode ser chamado ou não se já vaga. Já adianta o processo. E vai que daqui a seis meses, cinco administradores peçam para ser mandado embora ou chegam na aposentadoria. Então, ela dispõe do cadastro de reserva na expectativa de que a vaga suja a curto ou médio prazo, dentro do prazo de validade. É claro que também existem os que fazem isso, sem um critério. Mas aí a gente não partilha com isso. Temos que colocar uma classificação. Eu acho que é aí que vem a diferença entre uma e outro organizador. Entre umas e outras organizadoras. Infelizmente, a gente hoje em dia tem mercado que... Até mesmo por aquele conhecimento. Ah, porque eu conheço um cara que faz negócio lá e depois a gente consegue dar um jeitinho no mesmo que estava. Entendeu? Tem, eu digo que tem disso no mercado.